Povo de Deus, paz do Senhor Jesus. É bom estar nesta casa pela primeira vez, para reunidos, cultuarmos ao precioso nome de Jesus. Pastor José Antônio, é um prazer revê-lo. E eu louvo a Deus sempre, pela sua vida, pela sua família. A todo corpo de obreiros, que o Senhor Jesus continue abençoando-os e dando-lhes graça cada vez mais. Pelo contato de sempre. Irmã Eliane Silva, é um prazer revê-la. Seu esposo, pastor Roberto, que o Senhor Jesus os use cada vez mais e preserve-os com muita graça e unção. Minha gratidão a Deus pela vida da minha esposa, que é um instrumento gracioso de Deus na minha vida. Minha intercessora e agora missionária, pregadora, cantora, compositor e está escrevendo livro. Vai sobrar o que para mim? Nossos filhos, como a Luana já falou, são bênçãos de Deus, milagres de Deus para a nossa vida. A Esté Caroline e o Elizeu Filho. Nós precisamos dar as orações dos irmãos ao nosso favor. Por favor, abra sua Bíblia comigo. Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 25. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 25. Evangelho segundo escreveu Mateus, é bom você abrir a Bíblia, tá? O que Deus colocou no meu coração, não é o que vocês já sabem. Então, às vezes, a gente diz, ah, eu já conheço. Será, irmão? Deus tem algo novo para nós aqui essa noite. O capítulo 25 do Evangelho segundo escreveu Mateus, diz a partir do verso 1. O reino do céu será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do... Cinco delas eram... E cinco... Jesus está falando do estabelecimento do seu reino na terra. E ele está falando do estabelecimento escatológico. Se você percebe, a primeira palavra do capítulo 25 é, então. Porque o capítulo 25 está conectado ao 24. É uma continuação. Jesus diz, vai acontecer tudo o que eu disse no capítulo 24. E, então, o reino dos céus será semelhante a dez virgens. Que? Aí, Jesus começa a usar uma ilustração, fazer uma ilustração, usando costumes do tempo dele para um casamento. As estradas, os irmãos sabem, não eram iluminadas como as nossas. Mesmo na cidade. As estradas eram escuras e estreitas. Se precisava de lamparinas, movidas a óleo, com pavio dentro, queimando do lado de fora, para que pudesse iluminar o que era e escuro. Havia algumas moças escolhidas dentre as amigas da noiva, para cuidarem dela para o casamento. No dia do casamento, da maioria de vocês aqui, vocês lembram? A prima, a melhor amiga, ou a irmã, não sei. Tinham mulheres te auxiliando. Ou eu estou doido? Tinha ou não tinha? Sempre tem, sim ou não? Nós não podemos chamar, e aqui eu não falo com soberba, eu falo pelo contexto histórico, à luz do que Jesus estava ensinando, e eu queria dizer, é claro que a simbologia aqui, que você pode aplicar para a igreja, mas a gente não pode chamar as virgens de noiva, porque elas não são chamadas de noiva, elas são as virgens, e elas são chamadas de que? cinco delas são prudentes, e cinco, mas nenhuma delas são chamadas de noiva. Que noivo doido é esse com dez mulheres? Elas são as amigas da? A intenção de Jesus é falar sobre o comportamento das amigas da noiva, que tinham a obrigação de fazerem o melhor, para o dia do casamento. E aí, elas sabendo que estava perto o dia do casamento, pega a lamparina, para quê? Para iluminar a estrada. Bora amiga, tem que iluminar a estrada, amiga. Aí as prudentes disseram, mas se o noivo não vier na hora que a gente espera, vai atrasar. Então nós temos que ter azeite de reserva, para que não continuemos na treva. Eu já preguei muito em roça. Lá na Bahia, e o meu avô tinha a sua égua, andurinha. E tinha um jegue nervoso, Frederico. Então a gente ia bem mais cedo, para não pegar a estrada da noite, para chegar no culto. Se arrumar de dia, para não chegar feio no culto, a luz de vela. Minha mãe tem as fotos até hoje. Então elas disseram, tem que ter óleo reserva, porque se ele demorar, a gente vai ter mais óleo, para manter a lâmpada acesa. E não ficar no escuro. E as prudentes levaram o azeite consigo, na vasilha. As tolas disseram, não, isso aqui dá. Preocupa não. E aí diz o texto no versículo 5, o esposo tardou. Jesus vai tratar sobre a vigilância, por isso ele diz no versículo 13, vigiai. A parábola é sobre vigiar. O que é vigiar? Cuidado. O que é vigiar? Zele. O que é vigiar? Presta atenção. O que é vigiar? Não durma. É a conclusão da parábola das virgens no 13. Só que ele tarda e não puderam mais vigiar. Todas as amigas da noiva dormiram. Aí, a meia-noite, na virada de um tempo para o outro, que é a chegada do reino de Jesus na terra, porque quando Jesus vier com a igreja para reinar na terra, vai se iniciar um novo tempo, que primeiro se chama de milênio, e depois de novo céu e nova terra. Por isso que o grito é a meia-noite. Se você não prestar atenção, não pega. O Silas perguntou para mim, já pregou em Mateus 25? Eu disse, não. Porque não é fácil de entender, mas de pregar. Então, quem são elas? Amigas da noiva. Para que serve a lamparina? Iluminar o? O azeite era re? Caso o noivo ou a festa demorasse de comer? Sá. Está dando para entender? A meia-noite, ou seja, olha a hora que o noivo chega. Não é que Jesus vai chegar meia-noite, o que ele está dizendo é que o reino de Deus não virá quando os homens aguardam. Ou do jeito que as pessoas esperam. Nesse contexto de Mateus 25, a igreja já foi no arrebatamento. O que Jesus está contando aqui é o noivo vindo com a noiva. no contexto escatológico. Daqui a pouco eu vou explicar o que vocês têm a ver com isso. Quer dizer, vocês não. Nós, que eu também estou aqui ainda. Está todo mundo aqui. A meia-noite, alguém avisa. Você tem que equilibrar a história do tempo, o tempo, a cultura em que Jesus vive e a lição para nós. Então, a lição até agora é qual? Que eu já apliquei a reserva e ter cuidado, zelo, se manter vigilante. Amém, pastor? Já sei disso. Fica calma. O que é a meia-noite? É a transição para o novo tempo. E nessa transição há um grito. Por que tem um grito? Porque elas dormiram. E todas dormiram. Porque todo mundo aqui tem possibilidade de dormir espiritualmente. Tu sabe que não é todo dia que tu está crente. Tem dia que tu está desviado. Então, o grito não é para as tolas. É para todas. A meia-noite ouviu-se um grito que geralmente era o amigo do noivo que vinha empolgado na frente. Chegou, chegou o corajoso. Chegou. Chegou o noivo. O amigo do noivo vinha na frente. E ele com a noiva lá. Olha atrás. E ele levantando a moçada. Bora, gente. É festa. O amigo do noivo. Ai, todas. Está chegando, está chegando, está chegando. As tolas. Está chegando, está chegando. E agora? E agora? Porque de onde a gente está para o local do casamento tem a estrada. Não tem luz. E as prudentes. É, é. Como é que a gente vai iluminar a estrada para chegar lá? E agora? Está atrasado. E as prudentes? Quem tem azeite de reserva não se desespera na hora das trevas. prepararam as lâmpadas e as loucas disseram as prudentes. Verso 8. Dá azeite para nós porque as nossas lâmpadas se apagam. Aí as prudentes. Sai fora. Mas se dermos do nosso azeite vai faltar para nós e para vocês. Ou chega. Não vai chegar ninguém lá. se eu der de graça aquilo que eu paguei o preço para conquistar. Nem tu, nem eu chega. Né? Crente folgado. Tudo é de graça. Porque ele, ele, ele e ela as irmãs tem que apanhar em congresso de mulher, né? Porque só os varões que apanham é, não é porque tu é mulher que tu é anja. Então elas também dizem, né? Mateus 10 de graça recebei, de graça dai. Reclama de uniforme, reclama do revista Escola Dominical, reclama de tudo. Dai-nos do vosso azeite, dai-nos luz, dai-nos mantimento, dai-nos provisão, de graça. Dai. Se é dado, não é pago. As prudentes que sabem o preço das coisas. do não. Vai lá em quem vende e compra. Primeiro, por que que elas não dão? Porque sabem o preço que pagaram para conquistar o azeite. Segundo, por que que elas mandam as tolas e irem? Porque elas têm dinheiro. Diz o texto, elas foram comprar. então tinham dinheiro porque não comprou antes. Sabe a gente que deixa tudo para em cima da hora? Tudo é confiar na misericórdia de Deus. Tudo é confiar que Jesus é bom. Aí quando está na UTI, você podia ter me cuidado. Quando está caído em pecado, eu podia participar dos cultos de oração. Quando perde o ministério, eu podia ter dado ouvido aos pastores mais experientes e ter levado uma vida de jejum. com oração e humildade. Por que que você não fez antes? Indo elas, indo elas comprar, tinha quem vendesse. Por isso que as prudentes disseram, não daremos do nosso azeite. Então elas sabiam onde vendia, elas sabiam onde encontrar o azeite, elas tinham dinheiro para pagar, mas é fogada, sabe aquelas irmãs fogadas que tudo é de graça? e foram comprar. Quando elas foram, o noivo e a noiva chegaram. Chegou Jesus com a igreja e as prudentes entram e têm acesso à festa do casamento. e você está dizendo, pastor, se as prudentes não são a igreja, a igreja já está lá. Quem são essas prudentes? Está todo mundo aqui. E quem são as tolas? Está todo mundo aqui. Eu só estou contando a história. aí bateram na porta. Conseguiram chegar porque compara azeite. Ah, moço, me dá azeite, me dá óleo. Aí deu óleo. Enche miga, enche. Aí todas acenderam as lâmpadas das migas. Aí andaram na estrada escura e estreita. Bora, 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 bora. porta. Porta. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele não é mais chamado de noivo. Enquanto a porta estava aberta, ele é chamado de? Depois que a porta se fecha, ele é chamado de? Está ainda em tempo de trocar passagem. Viu, Jonas? Ele nem manda, ele não manda recado. Ele brada lá de dentro. Nem conheço vocês. Não tenho intimidade com vocês. Por que ele não conhece elas? Porque não honraram a noiva. O momento mais importante da noiva é o casamento. e vocês não se prepararam para honrar o dia mais importante dela. Quem quiser ser inimigo meu, maltrate a minha? Pode falar minha esposa. Ou quem maltrata a sua esposa está de boa quanto com tu? Hã? É, é, vai na porrada. Vigia, é. Ou seja, o macho que é macho, ele pode até se defender como cordeiro. mas a esposa ele defende como leão. Sim ou não, irmão? Não vos conheço, nem a noiva que fala, é ele. Vocês não honraram o dia dela. deu pra entender a festa lá? Vou repetir tudo de novo. Deu pra entender a festa lá? E hoje, pastor, hoje o que? Hoje tem a igreja. A igreja de Cristo invisível. Que igreja é essa? Aqueles que só ele sabe que são salvos de verdade. Aqueles que só ele sabem que vão subir quando a trombeta tocar. Sim ou não? Sim. A Bíblia diz que Deus conhece aqueles que são dele. E isso se chama igreja invisível. Na igreja visível, você vê um monte de gente atribulada, fofoqueira, endemoniada, caluniadora, materialista, prostituto, adúltero, ladrão, bandido. Oh, glória, aleluia, você diz isso lá, é crente. Ou seja, na igreja visível, você vê problemas e gente problemática, mas na igreja invisível, Jesus só vê uma. Na igreja invisível, que você não vê, mas que ele vê, só tem santos lavados e remidos pelo sangue dele. o que são as amigas da noiva? Aquelas que cuidavam da noiva e a preparavam para o dia do casamento. O que aconteceu aqui nesse dia? Arrumaram a noiva e ela foi para o local do encontro com o noivo para vir com ele. Não estou falando de casamento brasileiro, a tradição aqui é judaica. para vir com ele no meio da rua alegrando a sua vila. É meu casamento, é meu casamento. E elas continuaram lá no lugar de arrumar a noiva. Ao invés de saberem que era o dia especial, as prudentes entraram e se alegraram. É uma outra faceta da igreja que eu quero pregar hoje. Qual pastor? Aqueles que auxiliam a noiva. Vou perguntar, vou perguntar, quantas prudentes? Só mais uma vez, quantas? Cinco prudentes, irmã, 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 cinco prudentes que representam o corpo eclesiástico nos cinco ministérios. Efésios 4, 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, pastores, mestres, evangelistas, profetas, funções. Talvez a sua tradução tenha pastor e mestre em um só, pastores, mestres, mas a função é diferente, ele pastoreia e ensina, então são cinco funções. então é o seguinte, o apóstolo prudente, aquele que é missionário, o enviado, que faz a obra de Deus, não é esses que se auto-unge com óleo de peroba, se diz apóstolo e você já sabe as histórias. Quem é o prudente, o profeta, que fala o que Deus manda, que tem o dom da profecia e que prega a palavra. E quem é o tolo? O falso profeta. E quem é o evangelista? Aquele que evangeliza. Como é que tu é evangelista e tu não evangeliza? Só pra sentar no banco. gróia, lelóia. Não, evangelista evangeliza. Paulo disse a Timóteo, faz a obra de um evangelista. e quem é o tolo? O que não evangeliza. Outros para pastores, que é o prudente. E o tolo? O que não pastoreia, só explora. Então, para cada uma prudente, tem uma tola, louca. E quem é o mestre? Aquele que ensina. cinco prudente, já deu. E quem é o tolo aqui? Aquele que aprende, mas nunca ensina, que é o inchado. Sabe, o obreiro inchado? Eu, eu, eu entendo de escatologia, pneumatologia, ontologia, cristologia. Eu, 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 eu sou. Você já, você já discipulou quantos? Você já treinou quantos? quem começou a pregar a verdade bíblica porque você ensinou? Você auxiliou quantos missionários, quantos iniciantes você já iniciou? Porque tem gente que estuda para inchar, estuda para conhecer e para ficar chato na internet. Aí ele se torna um youtuber, não é youtuber, youtuber, ele se torna um net crente, porque o negócio dele é facebook, copinha, cola, olha no livro, cola, vai no google, cola. É o mestre tolo, ele tem luz na mente, mas não tem amor por ninguém no coração. Ele está dentro de 1 Coríntios 8, o saber incha. O cara sabe tanto que ele é inchado, e tudo que é inchado está dodói. você está doente inchado. Porque o inchado da linguagem paulina é o soberbo. Aí Paulo conclui, mas o amor edifica. Por quê? Porque quem estuda por amor, ou seja, aprende para ensinar. Então você reclama da qualidade do ensino na escola dominical? por que que você não se oferece para ser professor? Você reclama do culto de doutrina lá na sua congregação? É, não é muito legal não. Quantos comentários bíblicos você já deu de presente para o seu pastor? Quantas bíblias de estudo você já deu para ele? todo. Então, as virgens prudentes são os verdadeiros obreiros que cuidam da igreja. E as cinco tolas são os falsos obreiros que atrapalham a noiva. tem apóstolo de verdade, tem, eu conheço missionários na Índia, na África, que operam milagres em nome de Jesus, mas tem o apóstolo tolo, tem profeta de verdade, conheço, que tem o dom da profecia, mas tem o profeta tolo, faz o pix conforme a sua idade, quantos anos você tem? 25, mande 25, quantos anos você tem, minha velha? 80, mande 80, mande 80, aleluia, e tu tem 100, mande 100, está aí na internet, profeta do pix, então, pelo amor de Deus, 5 prudentes, 5 tolas, são quantas funções ministeriais? oh meu Deus, me ajuda, são quantas funções ministeriais? 5, e essas tem verdade, sim ou não? mas quando essas funções são distorcidas, quem cumpre a função é chamado de? mas a igreja continua com o noivo, a igreja não vai perder o noivo, a igreja vai se casar, vai ter o encontro com ele, mas os tolos que não ajudaram a igreja, vão ficar? vão ficar? se você não se alegrou eu batendo em obreiro, como disse Paulo aos coríntios, vocês querem que eu vá a vocês como? com vara de correção, ou seja, porque é fácil pastor, é fácil, o que? é só começar a bater em obreiro que os crentes sentam no manto, Fala Deus! quem é pastor sabe disso, mas eu não estou me valendo disso, eu não preciso mexer com você porque eu prego a palavra revelada, eu não sou profissional de púlpito, e eu sei o que é ser pastor, pela infinita misericórdia nós somos pastores auxiliares em Goiânia, agora, vamos para a verdade do texto, vou perguntar para quem está ligado, quem são essas virgens? Amigas? Qual era a função delas? Ajudar a noiva? Eu te pergunto, vou perguntar, você ajuda a sua igreja? Você, mulher, que está me ouvindo aqui, você é uma bênção para a sua igreja? Você, minha irmã, que está aqui dando glória, aleluia, recebendo bênção e vitória, o que você já fez nesse ano para benefício da sua igreja local? As prudentes, quem são as prudentes? Aquelas que ajudam a noiva, que beneficiam a noiva, irmão, gente para apontar problema na igreja tem demais, essa igreja está com problema no ventilador, olha, um é branco ou um é amarelo, essa igreja está com problema no teto, olha, não está do jeito que eu gosto, essa igreja está com problema no sonoplasta, essa igreja está com problema no púlpito, e o teu problema é na língua, porque esse tipo de gente reclama demais depois que está feito, mas nunca chega antes para ajudar a fazer alguma coisa, Romanos 16,1 Recomendo Febe, nossa irmã, a qual é serva na igreja, Paulo está falando aos irmãos em Roma, olha para cá por favor, recebam aí a irmã Febe, por que a gente vai receber ela aqui pastor Paulo? Porque ela trabalha na igreja dela, quem não trabalha em sua igreja local, não pode ser recebido com honra em outra igreja, está cheio de gente querendo cumprir ministério itinerante, mas não sabe zelar da sua própria igreja, não ensina na sua igreja, não canta na sua igreja, não cuide da sua igreja, não dizima na sua igreja, não oferta na sua igreja, não ora pela sua igreja, não intercede pela sua igreja, não elogia a sua igreja, e Paulo recomenda a Febe porque Febe era uma benção na igreja dela, a qual é serva em sem creia, Romanos 16,3 Saudaia, Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, o nome da irmã Priscila vem primeiro, porque a irmã Priscila trabalhava, cooperava na obra do Senhor, na igreja local, ela era uma mulher prudente, assim como Febe, Saudaia, Priscila e Áquila, por quê? Porque ela não fazia sozinha, ela fazia questão de envolver o seu marido no ministério, de envolver o seu marido na obra, porque ela quer ter cobertura, ela quer ter o véu, que em 1 Coríntios capítulo 7, o véu é a submissão da mulher, a autoridade que Deus estabeleceu ao marido, versículo 4, ele fala de Áquila e Priscila, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, sabe o que Paulo está dizendo? Priscila junto com seu marido foram leais a mim, ela não falava bem do pastor na frente e mal por trás, ela não honrava na frente e depois do culto ela jantava ao pastor, você viu lá meu bem, o pastor, Deus que me livre e guarde, ô raiva cotor, tu não é a vasa mesmo do manto? Chega lá e fala, abre a sua alma, não deixa a raiz de amargura te matar, não tem pastor perfeito e mulher tem algo chamado armazenamento que eu com 13 anos de casar estou aprendendo ainda a lidar e como a mulher tem algo chamado armazenamento que o homem não tem, aconteceu de manhã o cabra esquece aí de noite oi minha nega, minha nega, tu esqueceu de manhã vazou assim acontece também na igreja tem coisa que os pastores fazem que ferem o coração da irmã e se o marido não for prudente o cabra entra no laço da mágoa feminina ao invés de instruí-la aí ao invés de se comportar como varão ele é um vagarão e se torna adão e fica paradão porque a serpente está conversando com Eva e Adão serpente fala Eva fala serpente fala aí ela pega do fruto come o bem ele aham ela come não aconteceu nada quando ele comeu abriram seus olhos viram que estavam nus sentiram vergonha se esconderam de Deus por quê? porque ele ficou caladão ela para abrir a boca e falar ah mas ela não deixa deixa ela terminar seis mil palavras dela e depois tu fala sua mas tu fala com base bíblica porque se tu não tiver bíblia aí ela ganha de tudo mas se abrir a bíblia aí eu quero ver a irmã não dizer é verdade meu macho tu está crente então Priscila e Áquila Paulo diz expuseram a vida por mim sabe o que é isso? espada no pescoço cadê o apóstolo Paulo? não falo cadê o apóstolo Paulo que está plantando em igreja igreja por aí não falo somos leais ao nosso pastor porque grande é a obra que Deus faz através da vida dele lealdade mulheres de confiança provérbios 31 o marido confia nela os filhos confiam nela Priscila o pastor confia nela o líder confia nela o patrão confia nela até agora eu não pedi para ninguém dar glória eu estou com crédito versículo 6 de Romanos 16 saudai a Maria que trabalhou muito por nós por favor me ajude e diga trabalhou por porque tem gente que só trabalha com tem irmã que só trabalha com bora fazer aquilo ah se tu falou um bora aí eu faço porque eu sozinha sai fora tudo é eu é porque você tem mais que os outros Deus te deu uma semente que não deu a outros Deus te deu uma capacidade que outros não tem então as vezes nem sempre Deus quer que você trabalhe com alguém Deus quer que você trabalhe por alguém ajude a noiva aleluia ajude a noiva se você não se preocupa com o que vai cantar com o que vai pregar qual vai ser a canção como vai tocar como vai ser a apresentação você não quer ajudar a noiva eu sei que o Espírito Santo está falando aqui ajude a noiva entra na internet e você vai ver o tanto de gente batendo na igreja nós pentecostais temos problemas seríssimos então o que que eu vou fazer estudar o pentecostalismo para ajudar meus irmãos pentecostais não mandar calar não chamar de meninice não dizer que é heresia se não é estuda o pentecostalismo e ajude a igreja pentecostal ajude a sua igreja sirva por ela porque tem muita gente entrando na igreja e perguntando o que que essa igreja vai fazer por mim o que que ela tem para me oferecer e a pergunta de Jesus essa noite é o que você tem para oferecer a igreja Maria o que que você tem para oferecer a igreja eu tenho o corpo pode nascer de mim o salvador Isabel o que que você tem eu tenho o meu ventre que mesmo estéreo Deus pode tocar e vai nascer aquele que vai abrir o caminho para o Messias Pedro o que que você tem eu tenho a coragem Paulo o que que você tem eu tenho estudo eu tenho a teologia eu sou poliglota Lucas o que que você tem eu tenho a medicina eu tenho a capacidade de ouvir história e contar história Febe Priscila Maria Deus está dizendo se levanta a igreja precisa de você ajude a noiva se depender de você como será a igreja de amanhã se depender de você como será essa festa se depender de você como será a próxima festa prudente ou tola você é versículo 12 de Romano 16 falando de mulheres prudentes que ajudam a noiva saudai a trifena e a trifosa olha que nome chique as quais trabalham no Senhor não tem o cargo delas mas elas trabalham no Senhor me ajuda me ajuda me ajuda diga no Senhor sabe o que é trabalhar no Senhor em comunhão com Ele porque tem muita gente trabalhando para Deus sem comunhão com Deus tem gente trabalhando no automático irmão o que vier na cabeça fala a música que der canta a roupa que der veste o que der para fazer faz não é assim tem que depender de Deus entrega o teu caminho ao Senhor confia no Senhor quem ainda se submete a direção de Deus mesmo para fazer as coisas de Deus é sábio não adianta trabalhar para Ele sem estar nele isso até o capeta faz o diabo não deixou de ser servo de Deus mas ele não tem intimidade com Deus sabe o que é isso? trabalhar para Deus sem comunhão com Deus é ser útil sem ser íntimo fale a alguém por favor seja útil mas seja íntimo as irmãs aqui do meio estão entendendo isso? é Marta na utilidade com o coração de Maria na intimidade não precisa deixar de ser Marta não precisa deixar de ser Maria só equilibra sirva mas ore faça bem bonito mas ore faça coisa chicosa mesmo mas ore e jejue não deixe Deus com saudades de você trabalham no Senhor saudai a amada pérsede a qual muito trabalhou no Senhor cansou mas deixou história tem muitas irmãs aqui que não tem a mesma força que não tem o mesmo vigor que não faz do mesmo jeito mas se ela sentar com alguém tem história para contar do que Deus já fez tem ou não tem irmãs aqui que tem testemunhos você não sabe o que Jesus já fez através da vida dela então você quer mais novinha cala a boca e senta e aprende treze saudai a rufo eleito no Senhor salvo e a sua mãe que é minha não é mãe biológica é mãe espiritual sabe o que é mãe espiritual eu estou pregando aqui e ela me observando eu tinha doze anos aí acabei de pregar um monte de gente elogiando se com 32 eu sou desse tamanho imagine com 12 aquele negócio bem pequenininho você é uma benção você prega muito aí eu obrigado e você canta também que lindo obrigado irmão erasmo dirigindo irmã glória meteu o dedão na luz do carro meu filho oi irmã glória quando te elogiarem não é pra você sorrir e dizer obrigado quando você diz obrigado você está reconhecendo que tudo que foi feito foi pela sua capacidade continue com o mesmo sorriso mas diga glória a Deus você é mãe espiritual missionária nini menor que eu distrito federal perdão essa é de Ilhéus Bahia dirigi um culto à beira da praia Valença e eu cheguei pra pregar de tênis calçadinhos bíblia na mão ela deixou eu pregar acabou de pregar ela o irmão quer água de coco eu falei quero o coco ela está aqui o coco e enquanto eu ela se é assembleano eu uhum respeite o protocolo do ambiente que te convida na batista vai do jeito que você está assembleia de Deus tem protocolo tá filho faz isso que você vai entrar em todas as portas mãe espiritual não é você saindo depois do culto fofocando falando em grupo escarnecendo isso é tolice virgem tola virgem prudente ajuda a noiva alguém está entendendo essa palavra? atos capítulo 5 Ananias olhou para a esposa bora mentir ela mentir é a gente vendeu por 100 mas a gente leva 50 para ter a moral de quem está dando 100 como assim meu bem? a gente vendeu por 100 aí leva só a metade diz olha aí esse foi o preço total aí a igreja vai olhar para nós e dizer olha eles dão tudo para a igreja qual era o plano? enganaram a igreja a irmã Safira querendo aparecer a irmã Safira querendo ser elogiada a irmã Safira querendo destacar bora meu bem nós economiza ainda fica famoso na selfie mas tu vai primeiro meu bem aí o bestalhado diz eu vou minha boa e quando ele entra está aqui vendi minha propriedade por 50 mil e todo o valor eu entrego para ajudar a igreja aí o Espírito Santo vai lá no coração de Pedro mentira aí Pedro vendeu por quanto? olha a chance vendeu por quanto? 50 por que que o diabo encheu seu coração para mentir ao Espírito Santo eles pensavam que estavam mentindo para a igreja mas a tola que pensa em estar enganando a igreja está enganando na verdade o Espírito Santo que é o Senhor da igreja e o Espírito Santo é chamado de o Espírito da Verdade só porque você permitiu o diabo encher seu coração para você pensar que pode enganar a igreja vai morrer agora bufo no chão 3 horas depois minhas irmãs de rosa quantas horas? não tinha um WhatsApp mas já tinha fofoqueiro mas Deus não deixou a fofoca chegar na casa da irmã Safira chegou a irmã Safira no culto oh glória aleluia olhem para mim gente eu sou esposa que vendeu e deu o valor todo porque que ninguém está olhando para mim está todo mundo de cabeça baixa aí Pedro olha para ela 3 horas depois ela teve para se arrepender 3 horas depois meu Deus do céu era para 10 minutos depois daquela irmã chegar correndo lá no culto meu bem não mente meu bem isso é pecado meu bem não brinca com as coisas de Deus meu bem nisso eu discordo de você mas ela concordou em mentir para a igreja 3 horas depois ela chega no culto e Pedro pergunta quanto foi a propriedade ela 50 aí Pedro reconhece aquilo ali aham estou para o mesmo lugar que ele morreram e eu não estou falando de antigo testamento eu estou em atos dos apóstolos novo testamento não minta para a igreja ajude a noiva com a verdade a noiva não precisa de gente mascarada a noiva não precisa de gente disfarçada ainda tem o espírito santo que revela para quem ora como Pedro aleluia aleluia toda máscara todo espírito de engano vai cair por terra e não vai permanecer enganando a igreja e se não for desmascarado agora vai ser desmascarado no dia do arrebatamento ou na vinda do reino do senhor porque só prudente que ajudou a igreja entra quando eu digo de ajudar a igreja é muito mais do que a igreja local é o seu testemunho de vida que pode honrar ou desonrar o evangelho e o nome da igreja atos 13 50 os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas para que? para levantar a perseguição contra Paulo e Barnabé meu Deus mulheres mulheres religiosas mulheres honestas religiosas por que? porque estavam no culto todo dia honestas porque cumprem o que fala compra o que pagam e paga o que compra mas tem coração vingativo se deixa levar porque não honra o evangelho e se levantaram contra Paulo existem mulheres em muitas igrejas irmãos perseguidoras da verdadeira obra de Deus não é só homem não mulheres magoadas maltratadas que não souberam conversar não souberam aprender não souberam ouvir e se deixam ser instrumentos de homens magoados e enganosos para ferir a igreja de Deus que o Espírito Santo tenha misericórdia da sua filha que o Espírito Santo tenha misericórdia do seu filho se no pós culto é sempre palavras de mágoa contra a igreja contra o culto contra pastor contra pregador contra programação é gente que persegue ministros de Deus ou a própria obra de Deus por não ter coragem de conversar frente a frente abrir as escrituras e procurar a paz a comunhão Tito capítulo 2 versículo 4 olha o que Paulo diz eu peço a você que ensine as mulheres novas a serem prudentes e amarem seus maridos amarem seus filhos a serem moderadas puras moderadas aqui é jeito de falar e se vestir puras é suas palavras boas donas de casa saber cuidar do seu lar é ordem apostólica só o feminismo odeia isso aqui submissas ou seja respeitosas aos seus maridos agora para que Paulo Tito 2 5 para que a palavra de Deus não seja blasfemada sabe o que é isso mulheres que não se esforçam em ajudar a noiva fazem com que a palavra de Deus seja blasfemada se é para eu ser crente do jeito que aquela irmã trata o marido se é para eu ser crente do jeito que ela trata o lar dela eu sou bem mais crente que ela segundo Timóteo capítulo 3 versículo 6 Paulo disse assim deste número muitos homens falsos e eu caminho para a conclusão eu já fechei a bíblia os homens que se introduzem pelas casas e levam cativas na mente mulheres tolas néscias carregadas de pecados falsos obreiros enganam mulheres carregadas de pecados o que é isso pastor mulheres que não conseguem confessar seus pecados a bíblia nos manda confessarmos nossos erros uns aos outros para sermos curados há muitas igrejas que eu vou pregar e a maioria é mulher não sei porquê porque muitos youtubers fazem vídeos isolados meus e as vezes as mulheres se sentem ofendidas e duas três delas só esse ano me procuram ou quando eu estou entrando no culto ou quando eu estou saindo pastor eu odiava você eu não suportava ouvir sua voz eu quero te pedir perdão pelo menos me pediu perdão e eu disse minha irmã quem sou eu para decretar perdão quem decreta é Jesus mas pelo menos elas tiveram coragem de falar e o Espírito Santo está falando das mulheres aqui abra a boca fala das suas fraquezas a quem pode te ajudar fala das suas mágoas a quem você tem que perdoar se você peca contra fulana com fofoca com calúnia com mentira a ideia me perdoa não vai lá nela senão você vai ser uma pessoa carregada de pecado e existem pecados que mulheres como são mulheres de confiança carregam dos outros sabe da pecaminosidade alheia sabe da traição alheia sabe das mentiras alheias e fica guardando dentro de você e isso te adoece isso te mata são mulheres carregadas de pecados porque não conseguem tratar encaminhar alguém com sabedoria para que a igreja seja lavada para que a igreja seja sarada e as vezes os cultos estão pesados a igreja não cresce seu ministério não flui por que? e você se torna presa fácil de quem quer te enganar de quem quer te levar para o caminho falso porque você não conheceu ainda o caminho da sinceridade meu corpo arrepia enquanto eu falo isso mas eu vim aqui honrar o tema que Deus deu a vocês aí vem o noivo a noiva está na terra e Jesus está dizendo você tem capacidade de ajudar a igreja mas antes que você ajude a igreja você precisa aceitar ajuda e o Espírito Santo está levantando alguém que vai te ajudar pastor o que isso quer dizer? oh meu Deus eu estou sentindo Jesus nessa palavra o que isso quer dizer? eu digo você não vai precisar comprar azeite nem pedir azeite de ninguém ele vai renovar a unção que você já tem ele vai dobrar a unção que está aí minha irmã em nome de Jesus Deus viu quando foi que a chama apagou e ele está usando essa palavra nessa noite como sopro para que a brasa volte a ser acesa a lamparina se acenda aí vem o noivo faça alguma coisa pela igreja eu gostaria que só as irmãs falassem uma palavra para outra irmã diga sua luta será minha luta sua prova será minha prova em oração eu vou sentir o que você sente mas a sua vitória também será a minha vitória quebra Jesus toda contenda quebra Jesus todo espírito que gera fofoca calúnia desunião quebra Jesus toda disputa essas mulheres fazem parte de um exército vencedor maior é aquele que está em nós nós não somos artista da fama big brother rede esgoto de televisão que é um querendo a queda do outro não somos soldados de Cristo para um ajudar o outro um ajudar o outro a ser melhor eu vim aqui pregar para ajudar essa igreja você está congregando aqui para ajudar a igreja não é só pastor que tem que cuidar de igreja você que tem azeite tem que iluminar o caminho para a noiva se você viu que alguém errou e ela é mais nova do que você chega nela Arão e Miriam falaram mal de Moisés Deus bradou na tenda e disse Arão, Miriam e Moisés os três na tenda frente a frente e Deus colocou os três frente a frente fica em pé dando glória a Deus fica em pé dando glória a Deus eu queria saber dessa igreja pentecostal se Deus falou aqui nessa noite o seu comportamento me mostra se a palavra entrou na sua alma Jesus está sarando você hoje não seja tola não se atrase oferta mais ora mais chora mais pela igreja o que que está faltando onde você congrega eu estou te fazendo uma pergunta em nome de Jesus debaixo da autoridade da palavra consolador o que que está faltando na sua igreja local lembra aí agora eu disse ao meu pastor pastor está faltando batismo com o Espírito Santo na nossa igreja ele disse dirige um culto com a sua esposa e ora por isso aleluia eu disse pastor os nossos obreiros são fracos de Bíblia ele disse então você cuida do setor teológico o que que está faltando na sua igreja chegaram para os apóstolos em atos capítulo 6 olha as viúvas de fala grega estão ficando para trás na alimentação porque só estão dando mais comida para as mulheres de fala hebraica aí os apóstolos disseram escolham vocês sete varões cheios do Espírito de boa reputação e cheios de sabedoria para lidar com esses negócios vocês trouxeram o problema agora vocês vão procurar a solução o que que está faltando na sua igreja se Deus te fez enxergar não é para você fofocar é para você fazer alguma coisa a respeito eu estou desesperado aqui porque tem gente que parece que não entra e eu quero empurrar essa palavra goela adentro entra eu vou dar mais uma prova esse aqui é o 37 Deus leva o profeta no vale aí Deus faz ele andar ao redor faz ele andar ou seja Deus dar a ele uma visão panorâmica aí depois que ele rodeou o vale Deus disse o que que você viu ele saiu ossos sequíssimos aí Deus pergunta podem reviver aí ele quis transferir para Deus o senhor que sabe ele viu o problema mas está com medo de ser instrumento de solução quando ele disse o senhor que sabe ele está transferindo para Deus a responsabilidade aí Deus diz eu volto para tu profetiza profetiza só para vento dos quatro cantos sobre esse vale e o exército se pôs de pé porque alguém profetizou levanta a mão comigo igreja de Deus igreja levanta a mão comigo diga eu sei que tem muito pastor falso mas eu estou orando para Deus levantar os verdadeiros eu sei que tem muita mulher atribulada mas eu estou orando para Jesus converter da sabedoria e não me deixar ser uma delas solta o playback consolador porque vai ter gente chorando na presença de Jesus agora vai ter gente pedindo perdão vai ter gente dizendo eu preciso de mais uma chance eu não quero ser uma mulher tola eu não quero ser alguém que atrapalha a obra eu não quero ser alguém carregada de pecado eu não quero ser tropeço para a igreja eu não quero atrasar a igreja sofra eu mas não sofra a igreja cale eu mas não cale a igreja que eu pare mas a igreja não pare porque se você ajudar a noiva quando a trombeta tocar o noivo vai te dar seu galardão o noivo vai dizer bom servo e fiel você foi fiel no pouco eu vou te colocar no muito prebeck coração ele te perdoar das vezes que errei sem perceber sem perceber mais uma coisa te peço mas não afaste a sua presença oh senhor agora que isso você vai crescer você vai crescer no nome de Jesus quem sabe cante consolador consolador não sai daqui não sai daqui meu peito dói meu peito dói meu peito dói mas chora se o senhor sair se o senhor sair consolador mora em mim mora em mim eu sinto saudades essa música é uma oração irmão não é música de curtição é uma oração onde estou longe de ti ergue a tua voz perdoa perdoa como perdoa as tuas perdoa as tuas perdoa meu Deus das vezes que errei sem perceber não afaste a sua presença mas não afaste mas não afaste as tuas presenças receba poder seus frutos receba graça que o senhor saia a sua alma hoje que o senhor te dê sabedoria para ser uma bênção para a igreja no Brasil e no mundo tá consolador não sai daqui Jesus não sai daqui meu peito dói minha alma chora se o senhor sair consolador mora em mim mora em mim eu sinto saudade declare sinto saudade quando estou longe de ti ergue a tua voz perdoa 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 meu Deus eu sinto saudade das vezes que errei sem perceber mas não afaste a sua presença eu sinto saudade se os frutos me fazem crescer quando a minha alma declare quando a minha alma se causou pois diz minha força pra seguir quando o meu coração calou pois diz intercessor o meu ajudador o meu consolador e eu diga consolador diga mora em mim mora em mim mora em nós só o Espírito Santo pra fazer isso com a gente Jesus está te sarando te lavando te purificando te restaurando deixa Jesus te moldar não seja tola seja prudente seja uma benção para a igreja eu quero saber se em nosso meio temos alguém que se afastou do evangelho mas quer voltar pra Jesus hoje ou você que nunca entregou sua vida pra Jesus mas hoje você quer se tornar uma pessoa que vai auxiliar a igreja que vai ser uma benção pra igreja se tiver alguém que quer entregar sua vida pra Jesus hoje eu gostaria muito de orar por você juntamente com toda a igreja se tem alguém que quer entregar sua vida pra Jesus hoje saia do seu lugar vem aqui a frente a gente vai orar por você eu quero orar por você você que está no telão você que está nos assistindo ao vivo e quer se entregar pra Jesus comunique você que está nos assistindo escreva que você quer se entregar pra ele você que está na nave da igreja a gente ora por você você que está no telão se quiser vir à frente e pelo poder do sangue de Jesus ser purificado e pelo poder do Espírito Santo ser capacitado a ser uma bênção para a igreja a gente ora por você temos alguém que queira isso pra sua vida hoje se não temos eu quero agradecer essa eu quero agradecer